Tudo bem com você? Você trabalhador e trabalhadora que acompanha aqui o canal TV Resistência Contemporânea já ouviu a gente falar dezenas de vezes sobre o evento do dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, onde supostamente Bolsonaro teria levado uma facada. Aquele evento foi definitivo para levar o Bolsonaro à vitória, à extrema direita, ao Palácio do Planalto. Isso ninguém questiona. Os questionamentos estão no evento em si. Foi uma criação, aquele cenário todo? Aquele cara que chegou ali com uma faca na mão, feriu o Bolsonaro e saiu sem levar uma bisca. Isso realmente não foi uma encenação? Então tem vários furos. Nós não vamos discutir isso aqui. Mas então por que você está falando sobre isso, Gilberto? Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista ontem à Record, à TV Record. E durante a entrevista, perguntado pela jornalista sobre o atentado contra Donald Trump, lá no interior dos Estados Unidos, o Lula deu uma declaração simples, sem citar uma única vez o nome do ex-presidente Bolsonaro, mas, por incrível que possa parecer, irritou a horda bolsonarista. E a gente vai mostrar aqui agora. Olha isso aqui. É muito rápido, só para você ver. Carapuça. A declaração de Lula na Record sobre Trump, que irritou bolsonaristas. Então o presidente Lula deu essa entrevista, agora, terça-feira, ontem, dia 16. Olha a declaração do Lula. Abre aspas. Eu sinceramente acho que o Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido. Aquilo, se fosse encomendado, não saía melhor. Mas, de qualquer forma, ele vai explorar isso. E cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pela qual ele possa ter votos. Fecha aspas. Olha como é interessante aqui. Embora não tenha sequer mencionado o nome do Jair Bolsonaro, a fala de Lula foi interpretada por muita gente como uma alfinetada em seu antecessor. E o Lula continuou. É importante lembrar que o ser humano normal é mais emoção do que razão. Então, ele fica emocionado, deprimido e pensa. Eu vou votar no coitadinho. Acrescentou o Lula. Por fim, o presidente condenou qualquer forma de violência política e frisou a necessidade de diferentes grupos ideológicos conviverem bem e de forma civilizada. E ele termina assim. Olha como é interessante. Abre aspas. E não só com o presidente Trump. É a morte de um prefeito de uma cidadezinha do interior. É preciso que a gente volte a ter tolerância. O Bolsonaro, como você sabe muito bem, inclusive mais do que eu, depois de vários anos do evento de Juiz de Fora que o levou à presidência da República, ele continua usando politicamente essa suposta facada. Comente aqui embaixo, se inscreva, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.